Muito boa tarde, vereador Almir, presídio dos trabalhos do dia de hoje, vereadores que aqui nos encontram, que estão presentes na plenária, quem nos acompanha também pelo Facebook, pela internet e também pela TVL, meu, muito boa tarde. Eu queria iniciar minha fala no dia de hoje. É óbvio que fui a Brasília, e isso já estampa em alguns lugares como sendo o uso do dinheiro público indevido. E aí fui eu, juntamente com o vereador Almir, e aqui eu quero dizer muito claro, olhando na tela, no olho de vocês, você que cumpriu com o seu dever, elegeu um vereador com os seus votos aqui na cidade de Blumenau, tenha certeza que eu estou cumprindo com todas as minhas obrigações. Não fui para Brasília a passeio, fui a trabalho. Fiquei 19 horas acordado para tentar economizar uma diária para a legislação de Blumenau. 19 horas. Foram 8,7 quilômetros andados que o aplicativo aqui nos passa, ou seja, nós não ficamos a passeio. Foi 8,7 quilômetros de passos. São 20 mil passos que o aplicativo aqui me informa, ou seja, não fui a passeio. E eu quero dizer aos fake bookers, aos fake soas, que são as pessoas que também são fakes, que façam a sua parte. Venham aqui para a Casa Legislativa, não venham criticar os vereadores, mas venham aqui para a Casa Legislativa fazer leis. O nosso gabinete está à disposição. Que venham aqui ao nosso gabinete, que venham propor ideias para a cidade de Blumenau, que venham propor um crescimento para a nossa cidade de Blumenau. Porque criticar é fácil, falar é muito fácil. Concedo a parte? Concedo a parte, vereador Amir. Antes disso, já estava na espera, vou conceder primeiro. Concedo a sua excelência, concedendo. Concedo, com certeza. Vereador Ito, com autorização do nosso orador. Obrigado, presidente. Vereador Caminha, senhor, vereador Almir, vereador Juvino, acho que não se preocupe com esses fake, ou internet ou algo parecido. Eles querem matéria. Eles têm que depois, quando vem o recurso, quando ser feita as obras, que publicar também. E lá na rua vem a obra que foi feita, que foi encaminhada, para também ganhar curtida em cima disso. Mas não se preocupe, eu acho que crítica faz parte, eu também fui bastante criticado, alguns dias atrás, sobre o segundo colocado em gasto no gabinete. Não estou nem preocupado, que seja o primeiro colocado, mas que o povo seja atendido. Parabéns. Obrigado, vereador. Sempre que puder, vai buscar mais recursos para a nossa cidade. Obrigado, vereador. Concedo também a parte, o vereador Almir Vieira. Vereador Caminha, quero falar para a Vossa Excelência que quando os fakes, as bocas alugadas, fazem esses comentários, a gente tem que ver o grau de instrução que muitos deles têm. Agora, o que me admira, às vezes, é ver pessoas com formação acadêmica, jurídica, falando coisas que não têm nem nexo. Falando coisas que motivam só, e estão instigando a comunidade a ir contra o vereador. Vereador Caminha, o senhor pode mencionar a vergonha que nós, vereadores de Brumenau, passamos lá na Câmara Federal. Nós não podíamos entrar como vereador, nós tivemos que entrar como cidadão comum, não vergonha por ser cidadão comum. Mas se nós fôssemos vereador, senhores vereadores, nós tínhamos acesso a todas as dependências do Congresso. Mas nós não somos, porque nós economizamos aqui, vereadorito, para não ter a carteirinha de vereador da União Federativa dos Vereadores do Brasil, porque custa caro. Mas nós economizamos, porque a sociedade quer que nós economizamos, para não ter essa carteirinha. E aí não podemos fazer uso dentro das instalações do Congresso, em função de não possuirmos essa carteirinha para termos a devida economia que tanto clamam e tanto cobram. E o senhor bem sabe, quantos vereadores estavam lá, porque essa semana e semana que vem, essa semana, vereadorito, e passaram a sacolinha, fazer que nem o vereador Adriano, que é do partido contrário ao meu, mas trouxe quantas ruas aqui de pavimentação? E o que nós vamos fazer também? E quantas ruas nós conseguimos lá? Obrigado. Obrigado, vereador Almir, incluo o seu discurso e também o discurso do vereadorito a minha fala. E justamente nesse sentido, quero lembrar que os vereadores façam, visitem, façam a sua parte, visitem gabinete por gabinete. Porque se nós não fizermos a nossa parte, o deputado não vai ficar anotando aqui, ele não vai vir em sessão aqui do plenário para anotar o que é necessário, o que é necessário. É nossa obrigação estar lá em Brasília e fazer esses encaminhamentos. Só para que vocês tenham ideia, eu não fui, como disse a passeio, eu fiz encaminhamento junto ao Ministério da Justiça, onde nós criaremos, e aí quero falar em primeira mão, porque até então não tinha andado o encaminhamento, junho do ano passado eu fiz encaminhamento no Ministério da Justiça, e se não fosse o deputado João Paulo agendar uma visita direta com o secretário de Defesa do Consumidor, nós não teríamos esse encaminhamento. Nós vamos criar o Legiscom, que é o Legislativo de Defesa do Consumidor. Nós temos o Ministério Público do Consumidor, nós temos os PROCONs, que são ligados à defesa do consumidor, nós temos o Judiciário ligado à defesa do consumidor, existem assembleias legislativas que têm a defesa do consumidor, e nós vamos criar, através de um encaminhamento feito por um vereador que saiu de Blumenau, foi até Brasília, porque infelizmente o Ministério da Justiça não tem em Blumenau, eu sou obrigado a ir à Brasília, nós teremos o Legislativo de Defesa do Consumidor. Fortalece a defesa do consumidor de Blumenau, fortalece a defesa do consumidor de Santa Catarina, fortalece a defesa do comissor do Brasil, onde nós faremos o encaminhamento de legislações voltadas à defesa do consumidor, e que as cidades que não têm esses encaminhamentos, através dessa associação que nós criaremos, nós podemos fazer um país ainda melhor. Faço sim minha parte, confesso que fico um pouco nervoso porque não consigo admitir gente que não faz absolutamente nada pela cidade de Blumenau, nada pela cidade de Blumenau, que vive só criticando. É fácil estar atrás de um computador, escrevendo a hora que quer, falando o que quer, mas essas pessoas vão ser responsabilizadas. Digo e repito, falem o que vocês quiserem falar, mas vocês serão responsabilizadas, certamente, se me ofenderem. Encaminhamentos também que fiz, junto ao deputado federal João Paulo Kleinobing, e daí, na oportunidade, eu e o próprio vereador Almir, tivemos ali alguns encaminhamentos de pavimentação asfáltica para a rua Carlos Splitter, para a rua Itapuí, que são situações aqui no município de Blumenau de ruas que são muito íngremes, e o município tem um gasto elevado de manutenção dessas ruas. Em conversa com o deputado, o deputado já conhece, obviamente foi prefeito da cidade, ele sabe as necessidades, e aí sim, são valores muito altos, mas que certamente, para infraestrutura, ele já nos garantiu aí 300 mil reais para o vereador que foi lá pedir, 300 mil reais para o Almir também, ou seja, se nós todos fizéssemos a nossa parte, eu tenho certeza que a cidade de Blumenau seria muito mais bem atendida. Me concede mais três minutos para a conclusão, presidente Pelos Apartes? Conceda, Vossa Excelência, mais três minutos. Enfim, em cima disso, também fiz encaminhamento no que diz respeito às calçadas, ali da curva do cemitério, do Rancho do Pastel, ou seja, são obras que são necessárias desde 2008, ou seja, ele era prefeito aqui da cidade, e vai poder contribuir agora como deputado federal, mas se não fosse o vereador lá para pedir, ele tem mais quantos municípios do estado para atender. No Ministério das Cidades, por exemplo, esse encaminhamento da rua, da própria rua Carlos Splitter, é um encaminhamento que vai ser feito direto ao Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades também não tem em Blumenau, é necessário fazer por lá. Também a questão de protocolo de aproximadamente 100 mil reais, um pedido que foi feito para a defesa civil de um veículo novo e um drone. Quando pediu o drone, ele falou assim, poxa, você que utiliza tanto drone, é tão necessário isso, isso é um investimento tão baixo, um investimento de 5 a 10 mil reais para o município, que vai ser extremamente necessário. Encaminhamento esse, que vai ser feito junto ao Ministério da Defesa Civil. Se não tivesse ido até lá, certamente esses encaminhamentos não aconteceriam. E também, eu tenho certeza que aí o vereador Almir vai falar a respeito, estivemos também na ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, e aí eu deixo essa fala para o vereador Almir, que eu acho que ele deve fazer esse encaminhamento. Também tivemos aí nessa, fomos agraciados, na verdade, numa solicitação já do ano passado, um gabinete odontológico, e isso já foi empenhado, isso vem para o município, para a cidade de Blumenau, no valor aproximadamente de 25 mil reais, que vai para o ESF, Padre João Maria, ali na rua Belo Horizonte. Ou seja, nós estamos sim trabalhando, nós estamos sim fazendo a nossa parte, e eu nunca mais vou fazer o que eu fiz nessa última viagem. Sair de Blumenau, às 3 horas da manhã, para voltar no outro dia, às 6 horas da manhã, nunca mais faço. Vou sim usar da minha diária, vou sim usar do meu direito que tenho, porque eu tenho família, e eu tenho saúde, e a minha saúde precisa de atenção. Eu sei que faço a minha parte, como disse, bem disse na última sessão, e fui corrigido pelo vereador Almi, muito certamente, eu cuido, cuido você da sua parte, eu cuido da minha, e vou continuar cuidando da cidade de Blumenau. No que diz respeito à célula fotovoltaica, que bem falou agora, que o vereador Bruno, também fiz encaminhamento junto ao deputado, e é engraçado, conversando, que a gente consegue ter os encaminhamentos. Há, existe, e aqui eu farei o encaminhamento pela ordem, existem incentivos pela própria Celesc, de inclusão dos sistemas fotovoltaicos, ou seja, sistema elétrico, para rebaixar custo de consumo de energia elétrica. Aí eu faço esse encaminhamento, não existirá, líder do governo, custo zero para o município, e aí vai o exemplo, a Câmara de Vereadores de Timbó, através do vereador Rafael Fitsenreuter, que fizeram um investimento de 54 mil reais e baixaram a conta de energia elétrica de 1.200 reais para aproximadamente 600 reais. Não baixou mais porque ele não tinha capacidade técnica, ele não tinha tanto telhado. Então, fiz também esse encaminhamento com o deputado João Paulo, os encaminhamentos foram todos eles protocolados, não fui a passeio, fui a trabalho, mas na próxima vez ficarei no mínimo dois dias em Brasília, porque lá é o centro de tudo, é de lá que as coisas saem, a gente sabe que as cidades estão quebradas, e se nós não trouxermos verba de lá de fora, ninguém vai trazer por nós. Era isso, presidente. Obrigado.